Farroupilha, cadê a patrona dos festejos Farroupilhas? Cadê? Cadê essa mulher? Essa aí! Não podia faltar nessa, abogão! Pra nossa alegria, pra nossa honra, estamos recebendo aqui a patrona dos festejos Farroupilhas no estado. E pra minha satisfação, meu orgulho, ela é minha amiga, Maria Luisa Benitez! Andou até de fusca contigo! Muito obrigada, obrigada gente, obrigado a Record, ao Samuca, por ter me dado essa oportunidade aqui, de estar com vocês. E quero dizer pra vocês que eu estou muito feliz em ter sido escolhida a patrona dos festejos do Rio Grande do Sul. Sou a quinta mulher escolhida. Nós temos voz! E o Parque da Harmonia, ninguém nos tira, é nosso! Mulherada, tem voz ou não tem? Tem! 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 A Maria Luisa, que é comunicadora, minha colega lá na Rádio Guaíba, há quantos anos, né Maria Luisa? Quantos anos trabalha lá, Maria Luisa? Desde 1977. Ó, desde 1977, gente. Comunicadora lá na Rádio Guaíba, patrona dos festejos Farroupilhas, e com uma voz maravilhosa, canta uma barbaridade essa mulher, gente. Canta demais, demais. Obrigado pela tua presença aqui, Maria Luisa. Obrigado, um grande abraço, boa festa. Dia 20 eu tenho um show aqui, às 19h30. Aqui mesmo? Aqui? Dia 20, então, aqui neste espaço, 19h30, show com Maria Luisa Benítez. Eu só quero fazer uma pergunta. Como é que foi andar de Fusca com Samuel Vetori? Eu fiquei tão emocionada, uma, porque eu sou apaixonada por Fulca, meu primeiro papo foi o Fulca, já tive três, e também porque eu sou apaixonada por esse menino aqui, que é um baita talento. E é o seguinte, ó, a maior audiência na capital, no interior da capital, é Balanço Geral! Obrigada! Obrigado, Maria Luisa, obrigado pela presença. Muito bom de ter aqui com a gente.